Bora Índio Pó! Vá! Vá! Vai! Chama no pinceiro Chama na pressão papai Agora, agora Pra que eu fui me apaixonar por essa Essa bandida que só quis me usar Que me engana e deu um chá de cama Como é que não cama necessário Pra que eu fui me apaixonar Por essa lá, nunca por essa Oi! Chama no pinceiro Ai, ai, ai Agora, e aí? Uou! Todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou! É que ela tem fama Vai! Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro seu primeiro É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, sinto, sinto, sinto sem sentimento É que eu jogo sem sentimento E eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro seu primeiro É que é certo, certo, sinto, sinto sem sentimento Só que eu fui me apaixonar por essa E que só quis me usar, só quem me Me deu chá de cama, como é que não cama? E nessa safada, todo mundo falou Pra não chorar, mas o meu coração chorou É que ela tem fama, é rir no amor É que eu jogo sem sentimento, eu quito sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Eu jogo sem sentimento, eu quito sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Vaca do piseiro do papai É razão